Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula eu vou mostrar para vocês como criar essa imagem aqui ó, na verdade essa arte aí para uma pizzaria. Então, vamos ao trabalho né, primeiramente a gente vem aqui em novo documento, vamos lá, aqui ó, você bota mil e trezentos por mil, resolução de setenta e dois pixels que vai para o Instagram, WhatsApp, Facebook, é uma resolução já boa e dá um OK. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai definir as margens aqui ó, aí você pega essa ferramenta aqui ó, ou você pode pegar o retorno também, aperta o shift e arrasta ela assim ó, aí que tu vai ter o controle? Da onde tu vai botar a sua margem né, de segurança, aí para você não tá fugindo aí das margens. Enfim, aí ó, tudo certo. Então, o próximo passo vai ser, a gente vai fazer esse fundo aqui ó, vocês podem ver que eu fiz ele com preenchimento e com um efeito aqui ó, fiz um efeito aqui sobre a posição de cor, vamos lá. E aí ó, vamos pegar o código dessa cor aqui ó, para ser mais fácil para a gente, e você vem aqui ó, nessa abinha aqui ó, clica aqui, cor sólida, e você vem aqui e clica aqui ó, dá um CTRL V, ele vai fazer aquela corzinha, não entendi, ah tá, beleza, não tinha aparecido por causa que estava com uma máscara ali, não era para essa máscara estar naquele lugar ali né, enfim, é, vou esconder um pouquinho isso aqui, e agora vamos para a próxima fase, que é o que? Vocês estão vendo essa, esse ruído que tem ao redor aqui ó, como é que eu botei ele? Eu coloquei ele um padrão, um padrão, o que que seria um padrão? Então você vem aqui ó, e aqui vai ser escrito padrão, tem vários padrões ó, tem esse aqui que é mais para academia, tem vários, tem até de linhas, e eu botei esse aqui ó, esse aqui, se eu não me engano, é foi aquele ali mesmo, na verdade não foi não, foi esse aqui ó, aí o que que você faz aqui? Dá um multiply, olha só, mas aqui tá super desposição de cores, porque eu sou acostumado a usar multiply, você vem aqui ó, superposição de cores, e o que que você vai fazer aqui? você vai diminuir a opacidade né, quanto é que eu deixei a opacidade aqui? Em 27%, pelo menos não vai ficar um fundo assim tão liso, ele vai ficar um fundo mais, digamos vintage, enfim, vamos lá, próximo passo a gente vai botar esse brush aqui ó, como é que eu faço esse brush? Eu venho aqui ó, clico aqui, ou posso clicar a tecla, deixa eu ver aqui qual é o atalho, a tecla B, B vai aparecer o brush, se você clicar na tecla B, pode ser mais rápido, mas eu vou ali e clico que é mais fácil, aí você vem aqui ó, clica aqui ó, clica aqui, e a gente vai lá pegar o código dessa cor, não precisa, não precisa se prender a essa aula tá gente? se você quiser fazer da cor laranja, vermelho, tanto faz, eu só tô ensinando as técnicas aqui pra você, aí você vem aqui ó, dá uma nova camada, clica na nova camada, vem aqui, já tinha feito, e dá um destaque ali, mas dá um destaque de branco porque tá na cor branca, então a gente vem aqui ó, ó, vê se, como o nosso trabalho já tá ficando bonito, e a gente vem aqui ó, bota ele pra cima, e ali você vai botar um desfoque calciano, que que é um desfoque calciano, você vem aqui ó, filtro, tá travando o computador, não era pra travar, desfoque calciano, você vai dando desfoque ó, já ficou do jeito que a gente quer mais ou menos ali né, eu tô fazendo muito devagar pra vocês pegarem o ritmo do negócio, o que que a gente vai fazer agora, a gente vai botar a pizza, eu espero não ter excluído a pizza daqui né, aqui está a nossa pizza, ó, aqui está a nossa pizza, a gente vai acrescentar a nossa pizza, eu fiz uma coisa ali gente, que eu tava meio assim, bah, será que eu vou conseguir fazendo aqui na videoaula, mas vamos fazer junto, porque eu fiz essa curvatura aqui ó, eu aprendi ela hoje gente, aprendi ela hoje, eu fiquei olhando os postzinhos ali no Behance, pra quem não sabe o Behance é um ótimo site, pra você se inspirar em artes, e eu vou deixar o link do Behance aqui na descrição, pode ficar tranquilo, enfim, vamos fazer junto essa parte aqui, da curvatura, você tem que dar uma olhada, pra ver se ela tá com esse, com essa folhinha digamos, se ela tiver com essa folhinha é porque ela tá em objeto inteligente, pra você tirar você bota rasterizar camada, mas é bom que ela fique com objeto inteligente, porque aqui ó, você vai ter essa opção aqui ó, você vem editar distorção perspectiva, o que 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 a gente vai fazer, a gente vai circular isso aqui, e a gente vai, a gente vai girar isso aí, vamos ver se eu consigo, vamos ver, deixa eu ver aqui, será que eu consigo gente, e agora hein, transformação de perspectiva, de novo, é disto, é um negócio que, é porque a pizza ela não pode ficar também medonha né, parece que ela levou umas 3, enfim, vamos deixar assim, mas aí aqui a gente aumenta ó, a gente aumenta a pizza, a gente aumenta a pizza, aí eu vou dar até uma perspectiva aqui ó, se você dá um ctrl T, segura aqui ó, o alt, agora sim, ó, tá quase, não, dá um ctrl T de novo, gira até ela ficar numa posição que tu acha assim, não, essa posição que eu quero, aqui, aqui assim, assim, assim já tá meio que bom, vamos digamos que tá, não tá ótimo, mas tá bom, pelo menos vocês vão aprender, essa técnica vocês podem treinar em casa, tá, depois de feito isso, o que que a gente vai fazer, a gente vai fazer essa sombrinha aqui ó, como é que a gente faz essa sombra, a gente vem aqui, a gente vem aqui ó, bota uma camada, vem aqui, clica no brush de novo ó, abre conchete, aumenta, não, fecha conchete, aumenta, e abre conchete, diminui ó, abre conchete, aumenta, fecha conchete, diminui, ou é ao contrário, eu tô errando aqui ó, abre conchete, diminui, fecha conchete, aumenta, enfim, vamos ao que interessa aqui né, que é a sombra, a sombra você vem aqui ó, vem aqui bem de pertinho, começa, começa, ah, me esqueci que tá na cor lilás ali né, eu acho que é a lilás, enfim, vamos lá, aí você vem aqui ó, e marca aqui um, uma sombra, né, opa, uma sombra, vamos ver, é esse tipo de sombra mesmo? Sim, o que que você pode fazer com essa sombra? Você diminui ela aqui ó, um ctrl T, dá um ctrl T, dá um ctrl T, e o que que tu vai botar aqui ó, você sempre, quando fizer uma sombra, você sempre bota ela em multiplicação tá, eu boto porque eu fiz o curso do Caio Vinicius e ele ensinou para fazer isso, então até hoje eu faço, e vamos lá, você vem aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano, ó, vocês já viram que a sombra já deu uma, já remeteu uma sondinha ali né, aí você vem aqui na opacidade e vai tirando ela ó, agora que que vem o pulo do gato, pulo do gato que eu digo é assim ó, você vai meio que botar uma sombra em cima dessa tábua, por quê? porque vai, você vai ver aqui, por quê? Você deve botar, porque vai dar um, olha só, pode ver ali ó, dá um tchan, entendeu? assim não ó, aquilo ali é uma sombra realmente verdadeira, traz isso para quem vai ver a sua arte né, e aqui o negócio é o seguinte, aqui você vai fazer a mesma coisa, você vai ó, passar por cima aqui ó, ainda fiz um pouquinho errado, vamos lá, é isso aí, agora você vem aqui e dá um multiply de novo, aqui acho que você só precisa abaixar, não, não abaixar não, a opacidade, vamos dar um desfoque gaussiano de novo, aqui vem outro macetezinho que eu vou ensinar para vocês, que é esse macetezinho aqui ó, vocês botam uma máscara de camada, vou dar um controls aqui ó, vocês vêm aqui ó, clica na foto da pizza, máscara de camada, com o pincel preto, bom, se eu pintar aqui ó, a pizza vai sumir, com o pincel preto ele some, agora com o pincel branco ele revela tudo de novo ó, legal né, o que que você vai fazer aqui, você vai botar, você vai botar, vou escutar aqui a máscara e vou botar lá de novo tá, o que que você vai fazer aqui, aqui você vai tirar um pouco da tábua, para assim, para dar um, uma luz a mais, uma luz a mais não né, uma sombra a mais ali, aquela sombra que a gente botou em cima da tábua, entendeu, aqui você diminuiu a opacidade, então, e bota aí um 30, 28, e vai passando bem de levezinho aqui ó, vai passando bem de levezinho, isso aqui eu aprendi olhando um vídeo no YouTube tá, e realmente ele causa uma impressão eficaz ó, enfim, vamos lá diminuir essa opacidade também, olha só como é que tá ficando gente, ó, e realmente o trabalho tá ficando bonito, para mim tá ficando bonito né, para vocês eu não sei, enfim, agora o que que a gente vai fazer, a gente vai botar o texto, porque como já tem uma pizza bonita, um fundo bonito, não precisa tá enfeitando muito aí, botando vetores de pizza, essas coisas aradas, então, um texto ali que vai chamar as pessoas, e um, uma pizza bonita, e esse texto aqui ó, e aí vai encarar, e o preço aqui do rodízio né, fictício, eu botei fictício, é isso que a gente vai fazer agora, então vamos lá, vamos botar aí, e aí, e aí, e aí vai encarar, encarar, se eu não me engano eu botei mais grande né, e aí, vai encarar, e é isso que eu vou fazer aqui, tá, não tá na fonte que a gente quer, eu vou zerar isso aqui ó, porque, como você viu ó, se eu botar isso, as fontes elas vão se separando, para alguns casos serve de boa, de boa coisa isso aqui ó, eu vou botar em zero, e vou alterar nossa fontezinha aqui né, para Breach, o nome da fonte é Breach, Breach eu acho, no inglês não é tão favorável assim, enfim, vamos lá, e aí vai encarar, o que que a gente faz, dá um CTRL T, aumenta aqui, e o que que a gente vai fazer com isso aqui ó, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, a gente vai dar um CTRL G, o que que a gente vai fazer, vamos botar pizza, para ficar mais organizadinho, pelo menos né, ó, aí aquela camada tá tudo aqui, beleza, aí eu vou dar uma, botar um pouquinho aqui para baixo aqui ó, não tô gostando muito, porque ela ficou um pouco em cima da pizza entendeu, eu vou dar uma aumentadinha aqui ó, beleza, agora a gente vem, botemos a pizza para cá, para baixo, e vamos lá, vamos escrever o texto, e aí vai encarar, sabe como é que eu botei a cor do texto, eu olhei assim, bom, a tabu é marrom, o que que eu faço, vem aqui ó, vou ensinar para vocês, se essa coisa aqui não aparecer, vocês podem vir aqui ó, janela, caractere tá, ó, aí aparece, aí aqui você altera, clica na letra e altera a cor dela ó, ó, vou botar aí ó, e sim, vou fazer de novo ó, clica na cor, clica na cor, aí vai abrir o conta gota, você pode botar aqui, 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 mas é melhor aqui ó, o amarrãozinho, beleza, agora vem o, vem o sensacional, que é como encurvar esse texto, eu venho aqui ó, eu venho aqui ó, dou um, um contra o outro, ou aperto na TFT, aperte na TFT, vem aqui em cima aqui ó, aí aqui você vai escolher arco, ver se, e aqui você, e aqui você vê a posição melhor, melhor para você, mas aqui, na verdade eu fiz diferente, se eu não me engano, eu fiz diferente, quer ver ó, ó, vamos botar aqui, não, eu fiz daquela maneira mesmo, vamos ver quanto é que eu botei aqui, aqui, mais 18, e esse aqui eu botei, mais 18 também, eu não sei porque eu apaguei cara, só dá um CTRL Z, e aí visse, dei um CTRL Z e apareceu de novo, aí você vem aqui, bota aqui ó, bota menor né, aqui você dá um T de novo, e a gente aumenta aqui para mais 18 né, enfim, dá um CTRL J, visse, CTRL J, ele duplica, e aí vai encarar, vai encarar, esse aqui você aumenta no máximo, não era para estar travando assim esse computador, não era para estar travando assim, não era para estar travando assim, E olha que é um computador bom hein gente, olha aí, daí não dá para mim saber aonde e posicionar corretamente, enfim, vocês estão vendo aí né, como é que eu estou fazendo, e aí vai e vai encarar, é bem assim Davi, tá certo, tá certinho, deixa eu ver em quantos minutos já está esse vídeo, em 20 minutos gente, meu Deus, 20 minutinhos já esse vídeo, aí ó, achei uma posição correta para os dois, a pizza, e eu vou dar uma girada nela, e o que que eu vou fazer com essas duas letras, vou dar um CTRL J, vou dar um CTRL J, vou botar texto, essa cadeira está aqui, gritando aqui, meu Deus, olha só, o que que a gente vai fazer, agora, dar um CTRL J nesse texto, vamos arrastar ele para baixo, o que que a gente vai fazer, a gente vai aumentar o texto, e vamos diminuir a pizza né, claro que sempre o original, não vai ser desjurnalizado né, tentei falar que não deu muito certo não gente, então vamos ao que interessa aqui né, que a próxima parte, é esse contorninho que eu fiz aqui ó, o que que a gente faz com esse contorninho, a gente vem aqui ó, nesse aqui, nesse grupo que a gente fez né, bem lembrado ó, e tira todo o preenchimento, dá dois cliques, e vem aqui em traçado, olha só a magia acontecendo, vocês viram né, e bota a mesma cor, olha só a coisa linda papai, olha isso, é isso que tem que fazer gente, não tem segredo Photoshop, é assim gente, é praticando, praticando que a gente consegue fazer as coisas, eu olho minhas artes antigamente, e olha para as de hoje, muita diferença, agora um segredinho que eu vou ensinar para vocês, que eu não fiz ainda, mas eu vou fazer agora, agora você clica na imagem da pizza, vem aqui ó, filtro, filtro do camera hall, isso aqui faz uma magia, nas suas artes, que você não tem noção, aqui você vai botar mais amarelinho né, como está falando de comida, você sabe o que é amarelo, vermelho, laranja, eles te dão mais fome, então é assim que vocês tem que observar né, quando vocês vão fazer marcha para comida, a exposição aqui eu não vou aumentar muito não, o contraste eu vou botar mais, os reais, os reais eu vou dar uma aumentadinha só, sombras, sombras bem, vou botar menos 5, branco aqui, não precisa, preto vou dar um, claridade aqui ó, claridade e vibração, é isso aí, olha só, a pizza já ficou mais real, ficou mais bonita, entendeu, eu, isso que é a magia do negócio, esse texto, esses dois textos aqui ó, vou botar mais para baixo tá, e vou dar uma giradinha neles, tô sentindo que eles não estão dentro dos parâmetros que eu quero, e eu não sei porque esse combador tá travando, não era para travar não, qual é o próximo passo? A gente vai fazer esses negócios aqui ó, eu vou falar para vocês, eu não sabia fazer isso aqui, eu sempre buscava no Freepeak, no Freepeak raramente você encontra né, você tem que saber o nome disso aqui para procurar, mas eu aprendi vendo um vídeo no YouTube também, você vem aqui ó, pega a ferramenta caneta, vem em forma, tá em forma né, clica aqui, clica aqui, depois da outra, clica no meio e traz para cá ó, olha só, e bota cor branca, olha só, agora o que que a gente vai fazer? O do meio vai ser pequeno, então a gente vem aqui, aqui nessa forma, dá um ctrl J, ó, e gira, dá um ctrl T e gira, entendeu? Dá outro ctrl J, e gira de novo, aí o do meio a gente já dá uma diminuidinha, opa, peguei a ferramenta errada, a gente dá uma diminuidinha, e é assim que fica gente, beleza, aí vocês vem aqui ó, aqui estão as formas, as camadas, um, dois, três, dá um ctrl E, juntou elas ó, juntou todas elas, o que a gente vai fazer com isso aqui, a gente dá uma diminuidinha, eu acho, deixa eu ver aqui como que a gente fez, beleza, e aqui a gente vai botar bem aqui ó, porque o texto ele vai ficar muito chapado, entendeu? Assim é, é, daí tipo, é normal que as pessoas fazem uma arte, ah, texto chapado, essa é, isso aqui ele dá outra, outro grau pro seu trabalho, aí você bota aqui em cima, onde você quiser, entendeu? E você começa a brincar né, não tem segredo, não tem segredo ó, aí já fica uma coisa diferenciada, entendeu? aí você, aí você gira, você faz da jeito que você quiser, não se prende essa aula, você pode fazer isso aqui em outros, em outras artes, agora a gente vai fazer isso aqui ó, a gente vem aqui no retângulo, clica aqui, a gente vem aqui ó, faz esse retângulo, beleza, aí formamos o retângulo né, retângulo arredondado, a gente vem aqui e bota na mesma cor, ali, beleza, e a gente vem aqui ó, diminui um pouco, diminui um pouco esse retângulo, o que a gente vai fazer aqui com aquela forma, com essas da forma aqui antes, a gente vai agrupar elas, tá? A gente vai botar formas, formas, beleza, deixa eu ver, isso aí, enfim, agora pizza, beleza, o que que eu vou fazer com essa pizza? Pizza eu vou descer ela, mas peraí, eu tenho que descer as outras coisas também, então a gente vem aqui texto, pizza, texto, e vamos descer tudo, ó, e as formas né, esqueci das formas, vamos descer, o que que a gente vai botar aqui? Aquele texto de sexto, ó, vou ensinar pra vocês como é que se faz isso, ctrl T, aperto no ctrl, shift, quando aparecer aquela flechinha pra cima e pra baixo, você só bota pra cima ou pra baixo, pra cima ou pra baixo, bota pra baixo ou pra baixo, ó, bota pra baixo ou pra baixo, bota pra baixo? Um tchanel ó, pode ver que se aqui já dá um grauzinho na sua arte e a gente vai botar sexto, 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 né, cesto 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 daquele jeitinho né Aí, ó, tudo certo. Enfim, agora você vem aqui, ó, ferramenta de texto, sexto, sexto, com três, ó, aí você brinca, né, quinto, sexto, você sabe qual palavra botar, né, não sou eu que vou te falar. Aí você deixa no mesmo ângulo, mais ou menos, né, eu não tô vendo no mesmo ângulo aqui. Beleza, aqui você aumenta, ó, ctrl T, shift, segura o shift, tá, sempre, quando tu vai aumentar alguma coisa, segura o shift antes. E agora você bota da cor, né, da cor do fundo ali, ó, olha só, coisa linda. Agora a gente vem aqui nessa forma que a gente fez, dá um ctrl J, a gente vem aqui, cor de preenchimento, bota sem cor, a gente vem aqui, bota no branco, vem aqui, de novo, vem nessa aba, bota isso aqui, e bota sempre 1,87. Olha só, a magia acontecendo, e você vem aqui, ó, ctrl, peraí, shift, segura o shift, arrasta pra baixo, arrasta pra baixo. Aí, ó, não tem segredo, gente, Photoshop é assim mesmo, não tem segredo, vou aumentar um pouquinho aqui, essa artezinha aqui, aqui, só pra não ficar uma coisa... Muito exagerada, entendeu, aqui, ó, vocês ficam nas duas, e alinham as duas aí, ó, aí elas ficam retinhas, entendeu, olha só a nossa arte se transformando aí, e praticamente tá quase terminando, né, só falta fazer aqui... Ó, a ferramentinha aqui, ó, a ferramentinha aqui, ó, aí, ó, a elipse, vocês viram como é que estou fazendo aqui, né, Apenas... 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 19,99, que rodízio barato, hein, gente, né, eu sou louco por pizza, vocês são, também, né, que eu sei. É, enfim, vamos lá, a gente vem aqui, ó, vocês tão vendo como é que eu tô fazendo, né. Todo mundo sabe como é que se faz o cifrão do dinheiro, não precisa tá falando, né. Aí, ó, 19, aqui você sempre vai separar essas camadinhas aqui, ó, pode ver, eu botei primeiro 19, agora você pode botar o 00 do lado, mas não, você quer deixar um trabalho mais bonitinho, bota aquele 00 enfeitado, aquela coisa bonita, dá um contra J aqui, ó, dá um T, ó, vírgula, 00, e diminui aqui, ó, diminui. Beleza, é isso aí, gente, ó, onde a nossa arte vai tomando o dízio, o dízio, vai tomando conta aí. Aqui, ó, aqui, e aqui eu vou agrupar esse aqui, porque eu vou botar preço, porque, nossa, é muito ruim ficar mexendo camada por camada. Daí, aqui, ó, só, ó, só boto pra cima ali e já era. Ó. Apenas 19,90, eu vou dizer 19,90, 19 reais, ali eu botei 19,99, né, não quer dizer. Aqui, a gente vem aqui, ó, e aqui a gente altera a cor, né, do preço do U, e bota aquele amarelinho, ó, aquele amarelinho pra chamar atenção, amarelinho da fome. É isso aí, gente, praticamente é isso que eu tenho pra passar pra vocês, né. Aí, vocês vão vir aqui, ó, dar um contra J, fazer a mesma coisa, vem aqui, ó, botar isso aqui, e botar aquele nosso, aquela, nessa, nossa cor branquinha aqui, ó, pra criar aquele, aquela sintonia entre os... E é isso aí, ó, praticamente quase pronto aí o nosso negócio. Vou deixar assim, porque parece que é o mais reto, né, enfim, é isso aí, gente, ó, praticamente é isso, né. Claro, que a arte ali ficou bem melhor, né, eu ainda vou treinar mais sobre esse negocinho aqui, ó. Deixa eu dar uma analisada aqui, ó, é praticamente é isso mesmo. Praticamente é isso, e vamos partir pra pós-arte. Ctrl, Shift, Alt, E. Pós-arte, filtro, converter o bilhete inteligente, filtro de câmera, ó. Ó. Aí, aqui, você bota mais um brilho. Aqui, você pode brincar, entendeu? Mas, desde que você não dê sua arte muito grotesca. Porque é muito feia a arte grotesca, né. E é isso aí, ó. Dá um ok, e já era. É isso que eu tenho que passar pra vocês. E, claro, né, a questão aqui daquele negócio que eu falei pra vocês. É difícil, realmente, é questão de treino aqui. Eu fiquei, também, uns 15 minutos pra deixar essa pista aqui certinha. E, pelo menos, eu tô passando, assim, um negócio bom pra vocês. Se vocês não quiserem fazer com esse... Com essa tábua levantada, vocês podem fazer com ela normal. E é isso aí. Aqui está o nosso jobzinho. E, se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Eu vou deixar, agora, um link aqui na descrição. O curso que eu fiz, né, pra aprender social media. Eu queria que vocês dessem uma olhada lá, né. Porque, pra quem tá entrando nesse mercado, é muito bom acompanhar as novas técnicas aí dos grandes designers. É isso aí, gente. Nossa aula termina aqui 36 minutos de aula. Podia ser menos, né. Mas a gente tá trabalhando pra isso. É isso aí, gente. Segue esse passo a passo aqui que vocês... Olha aí, consegue fazer uma arte bonita. É isso aí. Valeu.